Oi, gente! Tudo bom com vocês? Prazer! Meu nome é Camila, mas pode me chamar de Ká, tá? Aqui você está no DIY com a Ká. E hoje eu vim trazer essa proposta mais linda de caixinha no estilo shape-chique pra vocês, tá? Pra vocês fazerem aí. Eu utilizei materiais, gente, que é de bem fácil acesso, que é essa renda, né? As florzinhas de papel, o cordãozinho de pérola, enfim. Eu usei coisas bem fáceis que vocês vão achar aí pra você estar fazendo essa lembrancinha. Então, se você quer aprender a fazer essa linda caixinha, vem comigo passo a passo. Bom, então, vamos começar. Vou passar aí a lista de materiais pra você, que a gente vai usar. Uma caixinha acrílica, tá? 5x5 é essa. Eu já recortei aqui um papel do tamanho da tampa e já até colei, gente. Ó, tá coladinho. Um pedacinho de fita aí, que esse aqui é só pra dar um detalhezinho, tem cerca de 10 centímetros. O mesmo pedaço de um cordão de pérolas e a renda, gente. A renda, ela não tem o tamanho certo, porque a gente vai fazer o laço e depois vai cortar. Então, eu vou começar pra vocês verem aí. Aí, depois vocês vão entenderem certinho o tamanho que tem que ser. Eu vou pegar a minha renda e eu vou abrir ela aqui. Eu vou abrir ela e vou colocar a minha caixinha bem na onde fica o meio dela. Vou levantar aqui pra mim olhar aqui. Olha, tá vendo? Vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar ela aqui e vou vir e amarrar a minha renda no meio. Amarrei, gente. Não puxa, porque senão vai ficar feio, tá? Não dá aquelas puxadas assim. Só faz o laço mesmo. Daí, vocês vão dar um lacinho aqui, sem apertar muito, gente. Pra não ficar feio. Vocês vão ver que o laço de vocês vai querer virar pro lado. É normal a renda virar pro lado, sem problema. A gente já colocou aquele papelzinho pra isso. Aí, vocês vão ajeitar, é claro, o lacinho de vocês, ó. Não sei se estão dando pra vocês ver certinho aí, ó. Vocês vão ajeitar o lacinho de vocês. E aí, a gente vai começar a usar os materiais. O primeiro que eu vou tá usando, gente, é essa fitinha. Eu vou tá dobrando ela igual o símbolo do infinito. Eu vou vir, vou dar um pinguinho de cola aqui. Dei um pinguinho de cola. Aí, eu seguro aqui pra ela dar aquela colada, tá vendo? E aí, eu vou vir aqui, ó. No meio do meu lacinho. E vou colar. Só um detalhezinho. Vou vir com a minha correntinha. Também de cordão de pérolas. Vou tá virando ela do mesmo jeito. Ela vai ser um pouquinho mais difícil pra colar. Mas eu vou deixar mais a perninha dela mais solta do que a fita. Então, eu vou fazer só assim, ó. Cuidado pra vocês não se queimarem, tá? A gente colou aqui. Aí, a gente vai vir e... E fazer assim. Cuidado pra não se queimar, gente. Aí, vocês vão vir aqui. E vão pegar e passar a cola aqui. Tá vendo? E vai colar em cima dessa fitinha azul que vocês colocaram. E aí, sim, a gente vai vir, ó. Tá vendo que tá ficando todo detalhezinho, todo caidinho, olha. Já tá ficando muito bonitinho. Daí, a gente vai vir agora com as florzinhas. Caso vocês queiram colocar só uma, sem problema, tá? Eu acho que uma também vai ficar mais bonitinha. Acho que eu vou colocar só uma também. Mas, pode colocar as duas. Vamos colocar as duas aqui, porque as duas vai ficar bonitinho. Passa a cola na florzinha. Vem aqui, ajeita a sua florzinha. Cola na outra florzinha. Ajeita aqui também. E olha aí. A nossa caixinha toda chebe-chique. Gente, muito rapidinho. É uma lembrancinha muito linda de casamento. Se a noivinha quiser mudar a cor, é só colocar uma renda branca, tá? Vai ficar maravilhoso. Se vocês quiserem passar uma fita também em volta. Aqui eu não passei, mas também caso vocês queiram passar, vai ficar lindo. Eu vou deixar a fotinho aí dela pra vocês verem. Porque a minha câmera não tá ajudando muito. Vocês verem como ela ficou. Mas eu vou deixar uma fotinho aí pra vocês verem. Tá bom? Então, isso foi o de hoje, gente. Se vocês gostaram aí, cliquem em gostei. Se inscrevam no nosso canal. E deixem aí as dicas pra mim do que vocês gostam. Do que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Pra que eu possa trazer bastante conteúdo pra vocês. Olha que coisa linda. E aí E aí E aí E aí E aí